De todas as tribos, povos e raças, todos virão te louvar De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui Remedios, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar Por escolhido, Teu reivindicação, no tempo e no espaço, virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi Bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente aqui E a Nossão carregida, turna indica, oferta-se a absorção Donde o talento nos queremos consagrar A vida em que voltar é para Teu lupor Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, a ex de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus, presente aqui